Música Bom galera, voltamos para o presente Lembrando aquela missão que a gente matou o Alassar Deixa eu arrumar o microfone aqui E aquela missão que a gente matou o Alassar A gente vai voltar nela Voltar naquela vila que a gente matou o Alassar Essa missão chata Pagarai Ó, temos uma Rambona, pelo menos isso Arma bem no mal Mas, fiquem cá, ensinado Eu vou equipado aqui Saco, tô com soluço Vocês veem a cá Da areita E, espere Não me tombale ninguém com o limpando Ai, vamos posicionar bem aqui Trouxão Vamos tentar limpar aqui Bom, isso vai ser praticamente impossível Então vocês tentem guardar Pelo menos Os... 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 Os RPGs Mande os RPGs na casa do caralho Tipo, se vocês apertarem 4 Não façam isso Porque não tem granada flash Nessa missão Tem granada smoke Que aí é granada de fumaça Então vai feder tudo Vai dificultar nossa visão É RPG bagabundo Nossa, velho Só pra você ver como é que a Saz é foda 1, 2, 4 4 carinhas versus um exército AK, RPG Os caras são bem do mal mesmo Na onda do tio Bom, vocês podem estar recuando Agora Cacete Vem aqui nesse helicóptero do mal Que vai ter uma super minigama Do cacete Caralho Tipo, essa Mitralhadora Ela esquenta bastante Então Vou recomendar vocês Atirarem com cliques Haha Nossa Essa arma tem o poder destrutivo Do mal Gente Agora vamos voltar aqui nessa casinha Eu recomendo vocês Ficarem com a Sniper nessa parte Até uma determinada hora Vem aqui nessa casinha Sobem as escadas Esperem eles se posicionarem certinho Merda Merda Beleza Beleza Aqui Troxões E cheira E cheira É Aqui Estroxatão lá E Cabo Deixa eu atacar uma granada Caraca Muda Bom Vamos voltar para você ler agora Ai Ai Na boca Bom Vai acontecer da gente precisar fazer um Resgate de helicóptero Aqui Só que como aqui está mucho fueda Corre Como aqui está mucho fueda Vocês vão ver o que vai acontecer Deixa eu Corre Homem Vou pegar aqui esse Javelin Tem que pegar ele Não vão reclamar Você está pegando a arma do chão Tira ali Tancão de guerra De mal Tem que pegar um espaço padrão para atirar É Aqui E lá Beleza Vamos pegar a M21 novamente Nossa sniper Fodida Aqui tem uma P90 Minha bem ruim Rápida para diabo Mas fraca Ai que dói Atacar granada Nesse vagabundo Aqui vocês podem plantar uma Claymore Aqui E uma outra Aqui Subam Só para vocês ficarem Em cover E chamam o Air Strike Lá Vocês estão vendo Que está cheio de carinha Essa arma aqui Ela Estraçalha Porque é um kit Que não está a aparecer Olha Ah Caiu na minha Claymore Dário Bom Deixa eu descer Plantar outra aqui É isso aí Vamos limpar a área Antes de ir Caraca Cadê Saco Cadê o bagulho Tá Temos um tempo para voltar para a zona de tensagem agora Tão Tão Senhora Aparecida Volta para dentro da casinha E como que já é de se esperar Como é um jogo de videogame Daqueles bem Fudidões Tudo Fica Nas costas Do protagonista Resumindo Soupe vai na frente Soupe É igual A nosso personagem E nosso personagem Correndo na frente Puta suruba de carinha Igual A morte Gente Sim Eu vou morrer Não pode Vou morrer Nesse detonado Porque esse detonado Aqui Eu inventei De fazer Daquele jeito Né Tacar Granade 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 Podem fazer Cortinha de fumaça Morre Caraca Puta merda Eu tinha um mais De aço Que Ó Carrega Vai carregar Ai ai Vamos descendo Aqui Pula Pula Cavalinho Ai morri Ai Quebrei Costela agora Ah tá Que legal Eu sou muito Do burro mesmo Cheguei aqui A antecipado Cacete Sete Sete Vai 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 strike Olha só O totorzão Dos caras Os caras não Lavam esgoto Quem que vai lavar Um esgoto Né Porra Se ajeita A helicóptero Eu quero entrar Aham Agora vocês vão sair Né E nos dar cover Sai daí Que eu quero entrar Olha Sargento Grease Pra quem não lembra Sargento Grease Do Da Das missões Da USMC Dá pra subir Fica esse helicóptero Ou tá difícil Olha Suma da antena Suma da antena Então fui Ronaldo 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 E brilha muito No Corinto